Mais uma! Tem como se doer a 100, Entrará? 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 Não, não deve sair. Senhor então? Tem como querido chamado aí. Mas é um pouco bonito. Eu vou te ensinar umas coisas de comida aí para que venha? Por favor, não sei se... Meu Deus! Olha onde se parou assim Que fulha. E não sou tol. Que chaca lista é? Vale agora você se pode... Tá bem. A ver, Marinho. e aí essa coisa maravilhoso! sim, eu acho que o que é mesmo que a chica esse tipo é o que eu já ensinei com muita comida aí e aí, a boca lá não a gente que o meu tínca gosta tanto um saco vê?